Salve, nação rubro-negra! Bem-vindos de volta ao Redação Ninho do Urubu, o canal que é o seu portal diário para as notícias mais quentes sobre o Mengão. Hoje, estamos prestes a soltar notícias que vão incendiar a sua paixão pelo Flamengo, com informações explosivas sobre possíveis reforços e movimentações frenéticas no mercado da bola. Antes de mergulharmos nessas bombas, se você ainda não faz parte dessa família rubro-negra, não vacile, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum lance e já deixa aquele like para fortalecer a nossa nação. Agora, sem enrolação, vamos às notícias do Mengão de hoje. Mauro César revela a reviravolta na possível renovação de Gabigol com o Flamengo após episódio polêmico. Em meio a uma atmosfera de incertezas e expectativas, o futuro de Gabigol no Flamengo ganha novos contornos, conforme apurado pelo renomado jornalista Mauro César. Após o controverso pênalti desperdiçado no último domingo, a situação do ídolo flamenguista tornou-se ainda mais complexa. Nos bastidores, a atuação displicente na cobrança do pênalti gerou críticas internas, intensificando a pressão sobre o camisa 10, que já atravessa seu pior momento desde sua chegada ao Mengão. Mauro César compartilhou informações que sugerem uma análise crítica da postura do atacante, indicando que a forma como ele poderia ter executado a penalidade gerou insatisfação dentro do clube. A crescente pressão sobre a diretoria, notadamente o presidente Rodolfo Landin, indica que a renovação contratual de Gabigol não deve ser apressada. Internamente, a avaliação é de que é preciso aguardar o desempenho do jogador ao longo de 2024 nas competições, antes de tomar uma decisão definitiva. Mauro César revelou que a má fase do atacante já é uma preocupação persistente. Desde o ano passado, ele não conseguiu manter o mesmo nível de atuação, tornando-se reserva sob o comando de Tite. O comentarista destacou que Landin enfrenta pressões internas para não assinar um novo compromisso antes do término do atual, que vai até dezembro deste ano. Landin tem ouvido várias críticas de integrantes de sua diretoria à ideia de renovação com Gabriel, devido à sua longa má fase. No contexto, também pesa sua postura em determinados momentos, informou o jornalista Mauro César. O descontentamento com a performance em campo e a atitude fora das quatro linhas agravaram a situação de Gabigol. A entrevista concedida após o pênalti perdido, onde o jogador não demonstrou remorso, acentuou as críticas e ampliou a pressão sobre o presidente Landin. Em meio a esses desdobramentos, surge uma nova polêmica nos bastidores do rubro-negro carioca. Além do impacto negativo dentro das quatro linhas, a postura do jogador fora de campo também é alvo de críticas internas. Com um empate sem gols contra o Vasco, o Flamengo se prepara para mais um desafio no campeonato carioca, enfrentando o Botafogo na sexta rodada do torneio estadual. O clima nos bastidores do Mengão reflete a tensão em torno do desempenho e da possível renovação de Gabigol, tornando cada jogo uma verdadeira incógnita para os torcedores. E agora, na ação, segura a emoção, porque temos uma notícia de última hora que vai fazer o seu coração rubro-negro bater mais forte. Polêmica envolvendo Mateuzinho agita o mundo do futebol, o Corinthians e Botafogo na disputa. No cenário fervente do futebol brasileiro, o nome de Mateuzinho tem causado agitação entre torcedores de todas as partes. O lateral-direito, especulado por diversos clubes, vê seu futuro no Flamengo envolto em incertezas. A polêmica que desencadeou a revolta de torcedores de diferentes times ganha proporções intrigantes. Os corintianos, ávidos por reforçar sua lateral, anseiam por Mateuzinho como opção para disputar posição com Fagner. No entanto, a demora do Mengão em avançar nas tratativas tem gerado inquietação nas fileiras alvinegras do Corinthians, que aguardam ansiosamente por um desfecho. Por outro lado, o Botafogo também lançou seu chapéu no ringue, demonstrando interesse no jovem talento. Contudo, a clara preferência de Mateuzinho pelo clube paulista deixou os torcedores do fogão desapontados. Contrariando expectativas, o rubro-negro parece mais inclinado a negociar com o rival carioca do que com os paulistas. A nação rubro-negra, por sua vez, não viu com bons olhos a permanência de Mateuzinho no elenco, mesmo com sua presença no banco de reservas contra o Vasco no último domingo. Mesmo sendo opção para Tite, o jogador ficou sem atuar, gerando desconforto entre os flamenguistas. A incerteza paira sobre Mateuzinho no Flamengo, uma vez que Tite já declarou que não contará com o lateral-direito nesta temporada. Corinthians e Botafogo travam uma disputa acirrada pelo atleta, enquanto o impasse persiste sem avanços. O defensor, reintegrado ao grupo na Gávea, pode figurar novamente entre os relacionados para o próximo desafio do Mengão. O empate em 0x0 contra o Vasco deixa o mais querido em busca de redenção no próximo clássico, desta vez contra o Botafogo, na sétima rodada do Campeonato Carioca. A expectativa é alta para a partida no Maracanã, quarta-feira, 07, às 21h30, horário de Brasília. Caso a situação de Mateuzinho permaneça inalterada, o lateral poderá ser novamente relacionado, estando pronto para entrar em campo em uma eventual situação de emergência. O destino do jogador mantém os ânimos aflorados no universo futebolístico. E aí, torcida apaixonada, é a sua vez de entrar em campo? Deixe a sua opinião nos comentários e mostra aquele like para representar a nação. Agora, vamos detonar mais uma bomba do mercado da bola. Flamengo sonda a possibilidade de contratar estrela colombiana Juan Quadrado para a próxima temporada. O Flamengo está agitando o mercado de transferências e pode surpreender os torcedores com a possível contratação do talentoso meia-direita colombiano Juan Quadrado. Atualmente atuando pelo Internacional, Quadrado tem contrato até 30 de junho de 2024, mas seu desejo de retornar à América do Sul pode abrir as portas para um novo capítulo em sua carreira. Aos 35 anos, o jogador já teve passagens marcantes pela seleção colombiana, mostrando sua qualidade e versatilidade em diversas oportunidades. Quadrado não é apenas um meia-talentoso, mas também um lateral e atacante polivalente, características que poderiam encaixar perfeitamente no esquema de jogo do Flamengo. Com uma carreira de sucesso, Juan Quadrado não passou despercebido na Europa, onde teve uma passagem destacada pela Juventus, conquistando 11 títulos, incluindo 5 campeonatos italianos. Ao todo, foram 314 partidas, 26 gols marcados e 65 assistências distribuídas, mostrando sua habilidade em contribuir para o sucesso de sua equipe. O Flamengo, em busca de reforços para fortalecer o elenco do técnico Tite em 2024, poderia encontrar enquadrado não apenas um jogador experiente, mas também um nome de peso capaz de impactar positivamente o desempenho do time. Por enquanto, não há confirmações sobre a negociação, mas a especulação já agita a nação rubro-negra. Torcedor, você acredita que a possível chegada de Juan Quadrado seria um reforço significativo para o Mengão? A discussão está aberta, e a expectativa é grande para ver se essa estrela colombiana brilhará no Maracanã. E assim, encerramos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu, trazendo as últimas novidades sobre o Mengão. Fiquem ligados para mais atualizações e surpresas flamenguistas. Se o conteúdo acendeu a chama no seu coração, não segura emoção, compartilha com a galera e acompanha a gente nas redes sociais. Para os verdadeiros torcedores do Mengão, se você é raiz, não perca tempo, inscreva-se no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima, nação rubro-negra, e como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão.